O que é isso? 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 Dois bifes, não é? Dois bifes, não é? Só comendo dois bifes. Tá de dieta? Açaí? Tá de dieta? Tá de dieta. Mas na noite, eu vou ficar com o hidrato. Ah, isso é importante. Já treinou? Tô treinando. Fez movimentos. Tô treinando. Esqueci que não treinou. Caralho, que merda. Tô treinando, gente. Benz adeus, né? Benz adeus. Amém. Oh, o remedinho te dá uma dor no corpo também? Vou alisar no corpo? Uhum. Sonho. Eu não tô com sono ainda não, mas parece que eu dei uma surra. Tiago, bora botar comida e guardar, pô. E aí tá bom. A massa fica mais soltinha. Comer nada tarde? Uhum. Comi, mas bem bom. Deixa eu almoçar um pouquinho. Deixa eu almoçar um pouco no almoço. E piscina é foda, né? Uhum. A surra da flor. Tá? É. Pode pegar a mão mesmo. Deixa eu almoçar. Vamos lá. Vai saber se tá com o cheirinho. Quer comer não? Comer não. Você colocou o limão antes? Não. É um cheirinho. Dizem que acelera o metabolismo, não é? Uhum. Não só não é? Não é zero o dia inteiro. Amém, é uma delícia o bife. Gostei meu, trouxe o safado. Como você tá temperando o bife se não tem o bife? Porque o bife tá temperado, né? Mas acabou o show, né? Ficou a biquinha, né? Não, mas eu feirei com o show. Acabou com cebolinha, salsa, arroz, cebola. É, ficou mesmo inteiro bem. É, foi cedo, foi cedo. Ah, eu dei uma relaxada, né? Eu comi doce esses dias. É mesmo? Não, ontem. Tocou o lixo, achou o lixo. Também já tem sal, né? Uma coisa em quadro, assim. Dá pra ser rotina, né? Passou a premisa ou corda. н300 cor White McQua. Não, não, nessa... Tá aí? Mas... Isso dum. Vamos lá. O cara passou de novo. Mas o bicho conversa. Vai ser algum emissor. Mas ele conversa. A tua visita? Aí o bicho saindo da toca ali. Não é nada. Cascudo esse ali. Sei lá. O que deu nas aves? Duas vezes. A ave estava lá em cima. Para variar a galinha. Para variar não quer sair, né? Estou com a lupa? Aí na hora que ela saiu. Tinha três ovos. Estou dizendo. Mas o Lu falou isso. Nunca aconteceu. Três em uma. Três em um. Aí eu não peguei. Na hora que eu voltei ela já tinha saído cinco. Pega o tanfolê para ver. Será que dá para pegar mais um bife aqui? Tem um monte. Pode. Eu não recorri o bife. Ah, você não vai? Posso pegar aqui? Não, pode. Falta aqui um chave, né? Não, ele pegou o chave. Ele se cobrou e pôs ali. Falta só o Rafa. Não, mas tem uns dez aí. Não, foi. Ficou essa graça. Ficou essa graça. Ficou, Rafa. Ficou essa graça. Olha aí, tá na cara que não começa o pico. Ó, XO. P, I, C, A, isso. É. Só que você não fala XO, T, A. Pica. Eu prefiro falar P, P ou J. X, J, T, A. Show. Ah, olha assim, é pica. Pica. Quer começar uma palavra que começou com P. Falinha, tá sem gás? Não. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Faz sentido, né? Faz sentido pegar uma palavra e começa com P. Você terminar. Você fala muita gente, ninguém. Óbvio, porque tem um tio e ia sentando a gente. Não sei, T, A, bonito. A novenha, ó, a novenha, a novenha já é forte demais. Hã? Nada. Forte. Forte demais essas palavras. Oh, só me quer, só me quer, só me quer, só me ver, só me ver, só me ver, só me ver. Obrigada. Boa trabalha. Me adianta que tá me descoberto, pois. Ah, isso é só me ver. Se eu, 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 eu. Não, 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 não. Não, eu nem coloquei de pouco nem. Vai de branco. De branco? Não, galera. Não, de preto, pra você, bem na que a velha. Ah, não. Não, só do... Fiança, galera. Tudo. Tava ótima comida. Banco da galera. Eu gosto de zinhar. É. Ai, só zinhar. Obrigada, amiga, tava ótimo. Eu tô no meu momento zen. O que você tá fazendo, Manu? Tô de bom. Parando da bolha azul. Hã? Ô, Manu. Tô. Minha avó dizia que se acabar de comer e costurar faz mal. Ela tá lá. Ela tá lá. Tá lá. Mas a Karine, gente... Porque a Karine tá pentelhando ela pra costurar e ela queria largar fora. É. Sério? Não tá, não? Fome, fome, isso eu não tá mais. É. É, não, a Karine tem umas, entendeu? Um dia já falei dez do bicho. Ela falou que é muito bicho, ela falou que era Natal. Sim. Do bicho de luz? É sério? É bom. Que metade. Aí eu queria costurar minhas coisas e ela ia te comer. Aí ela falava... Não, mas tem mais. Não tem muito. Pô, tem nada aqui, né? Como é que eu tô me preparando agora? Pega ali. Tem vários que os caras já serviram? Oi? Claro. O Rafa e o... Ô, Karine! Hum? Tu já comeu? Hã? Já comeu? Hum, gostei. Vamos ver, tem mais aqui. Tem uns quatro ali. Vai lá? Se esfriar fica ruim isso aí, né? É, a gente come que se esfriar fica ruim. Não, não, eu não adianto ficar com o bolso horrível. Molinho aqui, sabe? A gente leva. Mas como é que eu queria ganhar? Quer molinho? Molinho quero. Tem. Ai, Karine. Obrigada. Tá indo. Ó, tem três. Oitinho vai com essa zebra aí. Pega aí dando uma vez. A arena confrita assim, ela é longa. Mas tem aranha grande. Ela é redonda. Mas tem aranha grande. Mas ela é redonda, meu querido. Ai, que quente, ó. Ontem tava tão frio, né? E hoje tá quente. Tá gostosinho. Tá gostosinho. Deve ser tipo floral, né? Uhum. Acho que eu quero... Oitinho vai com essa zebra. Oitinho vai com a leninça. É... 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 Obrigado.